Na bala eu pudei, nem olhei pros pico, mano, eu troquei Estamos vendo aí tudo que tá acontecendo no mundo, é algo que acontece todos os dias aqui no Brasil, tá? Então vamos iniciar a live de hoje pedindo a força de vocês, mano, que são contra o fascismo, mano Contra a opressão policial, mano, contra o racismo Você que apoia essa causa, mano, você que é do rap, mano, você tem o dever, mano, de apoiar essa causa, certo, mano? Se você é do rap, se diz do rap e é contra qualquer uma dessas causas, irmão Ó, vaza, vaza, tá ligado? Aqui não é lugar de gente assim, brother O rap luta pela liberdade, mano, de todos aqueles que lutam por liberdade Certo, mano? Então, família, é o seguinte, estamos cansados já, velho Tá todo mundo cansado já de ver as paradas acontecendo Mas uma hora tinha que explodir, certo? Uma hora tinha que virar o jogo, mano Porque agora é a hora, mano, tá ligado? Então, velho, todos os artistas aí, mano Por favor, mano, vamos manter a postura nesse momento E levar o nosso público adiante aí com pensamento de união, certo, mano? Contra toda essa patifaria que tá acontecendo Desde sempre, tá ligado, mano? Desde sempre Então, família, tamo junto de verdade aí Todo mundo lá no Twitter, mano Eu quero deixar essa hashtag em alta novamente com vocês A nossa família BDA, a família forte Toda segunda-feira a gente entra nos top trendings Certo, mano? Pra ficar lá em cima Vamos colocar nossa hashtag em número 1 na Twitter? No momento? Bora, família? Bora aí, ó BDA antifascismo Fascismo com SC, galera O Butch tá colocando só com C Certo, mano? É com SC, Butch? Vamos pra cima Fala mesmo Eu tô com som muito baixo na live lá, viado Não deu pra ouvir o que eu falei O pessoal disse que deu bom aí, velho Aqui pra mim você tá com volume tranquilo, tá ligado? Mas aumenta aí Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Beleza Tinha ficado alto aí Aí já regulou Então, galera É o seguinte Obrigado a todos vocês que estão conosco nessa transmissão, certo? É muito importante a participação de vocês a cada segunda-feira A BDA cada vez mais se fortalece As transmissões ao vivo estão acontecendo de segunda a sexta E, pô Semana que vem a BDA vai ser de tema, mano Então o bagulho vai ser louco E, ó O que que temos de novidade pra todos vocês? Pra usar o nosso link oficial da Batalha da Aldeia no Discord O nosso servidor oficial Galera, nesse servidor Você pode se juntar lá com a galera Pra jogar junto os games que vocês quiserem Tem uma sala de treino pra vocês treinarem Lá dentro você também vai ter algumas vezes Que vocês vão ter a oportunidade de conversar com os MCs Que a gente vai colocar os MCs pra trocar ideia com a galera lá dentro na sala E, pô Fazer parte da nossa família nesse momento, mano É mais do que nunca Fortalecimento total pra nossa cultura Então, galera Faça parte aí, ó O link tá no chat Sortamos aí, ó Tá livre pra gerar o que quiser entrar Obrigado aí, João Obrigado, Carol O pessoal aí que tá ajudando Toda a equipe BDA Que tá por trás desse servidor aí Trabalhando em prol de uma comunidade nova Queremos lá só pessoas de bem Tá ligado? Tem as regras lá Então leiam com muita atenção Com muito carinho É um servidor onde você consegue conversar ao vivo com as pessoas A nossa batalha é dentro do aplicativo Discord também Então, velho É isso que tá acontecendo no momento, tá? E pra quem também, velho Tá se inscrevendo aí, mano Nossa, muito obrigado E quem não seguiu a gente, família Estamos aí, ó Com 209 seguidores 209 mil seguidores aqui Vamos chegar em 210 mil? Bora, família Só clicar no coração aí em cima, velho Faz um cadastro aí na Twitch aí, ó Aí, ó Chega, mano Segue nós Fala aí, Alvinha Então, rapaziada Muito obrigado à família BDA Que vem cada vez crescendo mais, certo? Com vocês seguidores aí Com os subs que fortalecem a gente As pessoas que dão donate, tá ligado? As pessoas que se inscrevem pra Batalha Digital Que participam dos quadros de segunda a sexta Vocês são muito importantes pra gente De coração E é isso que motiva a gente a continuar Trazer mais conteúdo pra vocês, certo? Um beijo no coração de todos E uma ótima batalha pra geral Hoje temos aí O ITMC's Brabo dos brabo Nessa batalha especial Trapstar, certo, mano? De verdade mesmo O bagulho vai acontecer daquela forma Tivemos aí Uma alteração de última hora, tá? O Frilip Foi convocado Porém Ele deve estar sem celular Deve ter acontecido alguma coisa Que ele não está tendo acesso à internet Desde tarde Estamos nos comunicando com ele E não tivemos resposta Então Convocamos aí O menor brabo Sanchinho Pra chegar na edição Trapstar Todo mundo sabe que Sanchinho é brabo Tá lançando uns traps bolados aí E umas músicas O menor é Zika Então Anunciamos aí agora No lugar de Frilip Sanchinho Buddy Punk Apolo Nicolás Walter Jaya 90 Hate E olha só Esse daqui é novidade até pra mim Mas a equipe acabou de me falar, mano Que o Cris Tá ligado? O Cris mesmo Ele mesmo Da Pineapple Tal Ele está na mobilização Ele está na rua Protestando Contra toda a desigualdade Que está acontecendo no nosso planeta Então, família O Cris é um militante do rap Que está lutando pelos direitos Do povo preto, mano E está lá Fazendo a sua parte Então, mano Ele falou Galera Eu estou aqui no movimento Se vocês precisarem de mim mesmo, velho Muito mesmo Não der pra me substituir Eu volto A Ana falou Não, mano Não volta, irmão Fica aí Que vai dar um jeito aí, brother Então, velho Satisfação Cris Jonga Sidoka Todos os caras aí Que estão representando Que a gente já viu Que está na rua aí, mano Satisfação máxima, velho Satisfação máxima E chamamos no lugar dele O brabo Andrade Andradeira Que acabou de soltar um som ali no Twitter Numa préviazinha de uma música Fuck o Bolsonaro Fuck, fuck o Bolsonaro Ei Então, velho Daqui a pouco A gente mostra aí pra vocês Certo, mano? Pede pra vocês ir lá Assistir a prévia Que o Andrade soltou Então, fechamos os 8 MCs Buddy Punk Sanchinho Sanchinho Apolo Nicolás Walter Jaya 90 Andrade E o campeão da BDA Digital Tá ligado? Ele que fez parte do sorteio, mano Ao vivo Ele que conseguiu ser sorteado O representante do DF No Nacional Hate Tá ligado, mano? E ele foi Batalhou com os moleques Rebentou Mano, bagulho tá foda, velho BDA Digital, velho Tá até Representante do Nacional Colando pra participar Então, não perca a chance Certo? E fala aí, Alvinha O que que vai ter amanhã? O que que vai ter amanhã? É isso que eu ia falar É isso que eu ia falar agora Rapaz, Guedinha É... Isso vai ser um marco Muito importante aí Certo? Pra quem curte Rimas Sabe? Curte trap Curte rap nacional E curte games aí, mano Desde o começo do quadro Da primeira edição Do Talking Play Pediram pra gente trazer Esse cara aqui E a gente foi atrás Semana passada Com a força de vocês Certo? Vocês pediram Foram no Twitter Marcaram o cara O cara me respondeu E vai estar aqui amanhã Então, amanhã A BDA conseguiu trazer O Daz Certo? No Alva Convida a Talking Play O Daz Pra participar Amanhã do Talking Play Então, mano Oito horas amanhã Todo mundo tem Com o começo Marcado com a gente Que vai ser a Alva Fit Daz aqui Jogando um jogo brabo aí E ter uma entrevista Aquele troca de papo Sabe? Aquela ideia Que a gente vai dar pra vocês Aqueles conselhos E, mano Sempre tem uma ideia Que vai mudar a vida de vocês Eu tenho certeza Então, amanhã geral aqui Às oito horas Beleza? E é nóis, mano Alva, tô batendo no seu HUD É sério, mano Os bico veio arrumar problema E aí